Essa é a parte 5 da peça Amo Café do Piano Safari, também na página 36. Pra essa parte nós vamos também estar usando o dedo 2 e nós vamos estar iniciando na oitava 5 do piano, no grupo de 3 teclas pretas, nós vamos estar iniciando nessa primeira tecla preta. Então vamos lá. Amo café, amo chá. Aí eu vou uma nota preta pra cima e a mesma coisa. Amo café, amo chá. Agora eu vou pras duas brancas. Amo café, amo chá. E aí o nosso final mais uma vez. Amo café, amo chá.